A nossa paraxá de hoje é boa, vai! Nós vamos começar a paraxá da forma que o Eterno começou essa semana conosco, nos fazendo clamar, nos fazendo clamar com o Salmo 146, para que nós não perdêssemos a esperança, porque o que as trevas vêm fazer é matar a esperança. É isso que se encontra aqui no Êxodo, no capítulo 10, do versículo 21 ao versículo 23. Então disse o Eterno a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Irmãos, nós somos muito confiantes em nós mesmos, nós temos que olhar para essas palavras do Eterno e para a Torá, que é real, verdadeira, é pura, a vontade de Adonai revelada. E que ele está falando para nós numa esperança de uma paciência, que trata-se de uma paciência que espera o homem de pé, esperando os julgamentos de Adonai, e nós ajustados a ele, aos julgamentos dele, com toda a expectativa, que há um bem maior que nos espera, que há um bem maior. E essa praga, ela vem produzir exatamente isso aqui. Por isso que nós oramos Jó, essa semana, nós estamos só fazendo a introdução. Jó, no capítulo 19, quando Jó aqui, ele ora pela esperança, ele vai dizer que ele sabe que seu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Jó diz no capítulo 19 de Jó, no versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levanta sobre a terra. A palavra Redentor aqui é Goel, a palavra hebraica Goel, a palavra admite ambas as ideias de vindicador e de redentor, que é o que acontece no Egito, redenção, no capítulo 6 do Êxodo, ali é redenção. E mais à frente, quando você chega no capítulo 11, você vai ver vindicador, quando Moisés manda que o povo de Israel peça aos egípcios, lembram? Prata, ouro, tudo o que eles dessem, para que Israel pudesse levar. Vindicando aquilo que Faraó havia roubado. O direito de ser livre, o direito de possuir as coisas, o direito de servir Adonai. Então, Jó aqui havia perdido esses direitos, porque Adonai havia retirado dele. Ele vai vindicar diante de Adonai tudo outra vez. Goel, no hebraico, significa tanto vindicador, quanto redentor. É aquilo que aconteceu com Ruth, quando ali a Torá prevê que o parente próximo será o vindicador, que vai buscar as propriedades de um homem que um dia vendeu. É isso que se encontra ali, Ruth. É uma legislação da Torá em Levítico, capítulo 25, que no sétimo ano e no jubileu, o homem tem o direito, o homem tem o direito de sair livre. Por que que a Torá se impõe? Por que que ela se impõe? Em razão da justiça, que não é uma justiça abstrata, mas é uma justiça que se revela materialmente e fisicamente, libertando os homens da escravidão. Libertando-nos da escravidão, que muitas vezes, isso emana de Adonai. Não é uma coisa simplesmente abstrata. Ela vai se tornar real agora com o Egito, tirando o povo do Egito. Tirando Israel dali. A lei vai se impor para mostrar que Adonai existe. E que cada um de nós deve estremecer diante dele, se estamos nos deixando nos aprisionar. Ou se, então, há um opressor sobre nós, ao qual nós precisamos nos ver livre dele. Lembre no seu coração, eu quero falar para a Ana nos Estados Unidos, o sétimo ano, ela tem direito à liberdade. Tem direito à liberdade. Levítico no capítulo 25, irmãos ali, quando vai falar da Torá, e vai falar do jubileu, e vai falar do sétimo ano, do ano shabático, né pastor? Adonai diz no versículo 18, executai minhas regras, guardai meus julgamentos, e executai os julgamentos de Adonai. É ordem para nós, é ordem para nós executar os julgamentos de Adonai. Obrigada, Léo. Para que habite a terra com segurança, para que eu e você venhamos habitar a terra com segurança, nós temos que nos apoiar nos julgamentos de Adonai, no Redentor, no Goel. Ele pode ser aquele que vai vindicar o próprio sangue, a morte de um parente, como sendo aquele que vai obter, por uma propriedade que se vendeu, que precisa voltar a pertencer aos familiares. Então, ele vai receber ali, aquele que vai vingar o próprio sangue, ele vai receber ali as honras de um remidor. Números diz isso no capítulo 35, quando Adonai cria cidades de refúgio, para ali se refugiar, todo aquele que havia praticado, sem ter premeditado nada, ele vai se refugiar nessas cidades. No Salmo 8, no versículo 2, o salmista diz, Pela boca das crianças que mamam, fundas a energia contra teus opressores, para que se paralise o inimigo, e que se vingue o inimigo, que se estabeleça justiça. Que se estabeleçam os julgamentos de Adonai. O Goel, ele pode ser um Redentor, um Vingador, ou um Defensor dos inimigos, para livrar os outros dos inimigos. Adonai redime Israel do Egito, como eu falei, no capítulo 6, e Adonai vai redimir Israel dos exílios. É lindo isso. Quantos anos exilado. Se você cantar o hino de Israel, aí agora você vai entender isso. Nós temos esperança de voltar a nossa terra natal. Isaías 41, que nós oramos agora pela manhã. Fala dessa redenção dos exílios de Israel, quando foi para a Babilônia. Quando Israel se refugiou na Síria, Jó aqui busca uma vindicação, uma vindicação. Olha para você ver, versículo 23 e 24. Quem me dera, fossem as minhas palavras escritas, e que elas fossem gravadas num livro, com pena de ferro, com chumbo, e que para sempre fossem esculpidas na rocha, aí ele vem declarar, eu sei que meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará, para me redimir, para vindicar os meus direitos, e se aparaxar. Essa é a paraxá boa, vai. Essa é a paraxá boa, vai. É isso aí que ele está falando. As quatro últimas pragas, elas são agora para a nação do Egito. Nação Egito. Porque as seis primeiras pragas são individuais para pessoas. São úlceras, são piolhos, que vão morder, deixa ela chorar, presta atenção em mim, ela está intercedendo. Vocês têm que aprender a conviver com isso. Então, as seis pragas, elas são individuais, agora elas são para a nação. Você vai ver que o Eterno destruirá o Egito com os quatro últimos golpes que ele vai lançar sobre o Egito. Os quatro últimos golpes. Será agora a Saraiva, não, foi os gafanhotos, as trevas, é isso? Saraiva, gafanhotos, trevas e os primogênitos. As quatro últimas pragas virão sobre o Egito. A Saraiva é o granizo, é o golpe mais longo escrito na Torá. É o golpe que Adonai vai lançar mais longo escrito na Torá. Talvez porque revela de forma explícita, talvez, os objetivos do Eterno. Vamos lá. Exo do capítulo 9. Os objetivos do Eterno aqui é salvar também, faraó. É que ele compreendesse, é que ele compreendesse, esses eram os objetivos. Olha o versículo 13 do Exo do capítulo 9. Olha pra você ver. Então disse o Eterno a Moisés, levanta-te pela manhã, até o versículo 16, levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a faraó e diz-lhe, assim diz o Eterno, o Elohim dos Hebreus. Deixa ir o meu povo para que me sirva, ou desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. E sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Que não há outro Elohim. Ele vai e fala. Diz-lhe, assim diz Adonai, o Elohim dos Hebreus, daqueles que vão me servir. É isso que ele está dizendo. Despede meu povo para que eles me sirvam. Lá no versículo 13. Porque no versículo 14, 15 aqui, Pois eu já poderia ter o 15, estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido destruído da terra. Adonai vai mostrar o seu grande poder. O Egito nunca mais se ergue como era. Nunca mais ele se ergue como ele era. Uma grande nação. Por quê? Olha o 16. Mas deveras para isto te mantive. Para te mostrar o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Meu nome seja proclamado em toda a terra. O grande nome de Adonai aqui. Então todas as forças da natureza agora são empregadas. Olha quantos objetivos ele tem aqui. Ele quer falar a faraó. Ele quer que ele se dobre e que ele reconheça. Ele quer proclamar o nome dele. Ele vai empregar toda a força da natureza para ir contra a faraó. Então ele vai mostrar a faraó que ele não tem rival. Que ele é um único. Que ele é um. Ele não tem rival. Não há outro Elohim comigo. Não adianta o homem se levantar com todo o seu orgulho para disputar alguma coisa com o Elohim. Isso porque não há outro Deus com ele. Simplesmente ele não te recebe nem te ouve. Quando você fica insistindo com a idolatria pessoal de orgulho e de soberba. Então resistindo a palavra de Adonai. Você receberá os mesmos golpes que Adonai recebeu. Por causa da resistência. Veja aí. Ele quer mostrar que ele é único. Olha o versículo 18 e olha o versículo 19. Portanto amanhã, por este tempo, eu farei chover saraiva tão grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que forem achados no campo e não forem recolhidos à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Olha para você ver interessante aqui. Aqui o granizo ou a saraiva é um fenômeno raro no Egito. Na Bíblia, ele é mencionado em Josué, quando Josué enfrenta aqueles cinco reis, Josué capítulo 10, Adonai vai ali enfrentar a batalha com a saraiva, com as pedras que vêm dos céus, matando os homens e os animais. Mas você vê que antes de Adonai fazer, ele avisa para que você creia. Aqui, irmãos, portanto amanhã, por este tempo, farei chover saraiva. Faraó, recua, porque eu vou te destruir. Ele avisa antes, ele avisa antes, tão grave que nunca houve no Egito. Então, você encontra lá no salmo, que nós estamos orando, salmo 18, do versículo 11 ao versículo 17, eu não vou lá, porque você já orou no charito e agora pela manhã, falando sobre a saraiva. Aquilo que Adonai usará para fazer os homens se dobrarem, matando muitos. Muitos. Olha para você ver, esse aqui eu quero te mostrar, Isaías capítulo 28, porque ele vai fazer vir sobre o seu povo. Você está achando que é só sobre o ímpio? É sobre o seu povo. Isaías capítulo 28. Olha aqui, a partir do versículo, Isaías 28, a partir do versículo 2, até o versículo 17. Olha aqui, o Eterno mandará um homem valente e poderoso. Ele está contendendo aqui com Efraim. como a queda de saraiva, uma tormenta de destruição, como a tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele violentamente a derrubará por terra, derrubará a soberba de Efraim. Sabe por que o homem se torna orgulhoso e soberbo? Porque ele quer aquilo que pertence ao outro. Ele quer poder que pertence só a Elohim. O homem se torna soberbo porque ele quer aquilo que pertence ao outro. Ele está falando, ele começa, Olha aqui como ele vai continuar. A coroa soberba dos bêbados de Efraim, versículo 3, será pisada aos pés. A flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo que amadurece antes do verão, o qual vendo alguém, e tendo ainda na mão o engole. Interessante que eram quatro e meia da manhã. Alguém me passa uma mensagem dizendo, pastor, eu estava orando e tive o seguinte sonho, o eterno me dá a parábola de Jeremias, capítulo 24. Depois eu vou compartilhar com você, sobre os figos bons e os figos ruins. Olha o que ele diz aqui, será como o figo que amadurece antes do verão, o qual vendo alguém, e tendo ainda na mão o engole. Olha, continue. Naquele dia o eterno Zezé será por coroa gloriosa, por grinalda formosa, para o restante do seu povo. Ele será espírito de justiça para aquele que se assentar a julgar, praticar justiça, obedecer Levítico 25, 18, que você tem que ter prazer nos julgamentos de Adonai, você não quer. Ele vai julgar a você, e vai julgar aos outros e a mim, para que nós nos tornemos melhores, menos arrogantes, menos soberbos, praticantes da sua palavra, obedientes a ele, só com julgamentos, não é não? Não é não? Olha só, e fonte de fortaleza para o que fizer recuar a batalha até a porta. Para aquele que não quiser ir à batalha. Aquele que não quiser ir à batalha. Olha só, também estes erram por causa do vinho, com a bebida forte se desencaminham. É o seu próprio povo que está se desencaminhando com a bebida forte. Os sacerdotes, os profetas erram por causa da bebida forte. E são absorvidos pelo vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundície. E não há nenhum lugar limpo. A quem se ensinará o conhecimento? A quem? Está tudo sujo. Está tudo imundo. Ninguém que quer se ver livre da mesa suja e imunda. Ninguém quer se ver livre. Ezequiel no capítulo 13 vai falar outra vez, nós não vamos lá. E Apocalipse fala do oitavo selo. Que ele virá com a saraiva. O maior discurso das pragas é a saraiva. O maior discurso. Sabe por que nós temos que nos levantar? Nos unir àqueles que estão estabelecendo justiça. Olha a porta que nos abriu. Eu me lembro do apóstolo Paulo, pastor Isaac. Irmãos queridos, quando ele fala uma porta, passa, passa Macedônia. Uma porta havia aberto ali, para a proclamação do nome de Adonai. Paulo vai correndo para lá. Uma porta nos abriu numa parte do hospital. O hospital foi julgado, já foi julgado. Agora ali, interessante, Neuma, Danilo, que vão se unir a Alécia. Que nós estamos ali, no começo da BR-101, começa ali, começa ali, nem sei, limite de território ali, nós estamos, quando nós fomos para a serra, o eterno disse, nós ocuparemos a capela do hospital. O pastor chegou a tremer, quando a Alécia falou ontem, nós vamos para a capela do hospital, ele morreu de medo, de lá está cheio de imagens, de escultura, não tinha nenhuma. Lorena me passou a mensagem, dizendo, foi liberada a capela para nós, para celebrarmos o Kabbalat Shabbat. Quem tem que dar assistência a Alécia também? Os homens ali, Alécia, porque Alécia está com a loja lá. Nós também iremos lá, mas os que estão na serra, Danilo, Melma, é o César, os outros que estão aqui conosco, que são lá de cima, que vão descer e vir à capela. Pastor Isaac foi lá fazer a fiscalização, não tem nada de imagem nenhuma. Ali vai se estabelecer uma pequena sinagoga. Uma pequena sinagoga. Para estarmos aqui, irmãos, uma porta se nos abriu, você vai deixar de estabelecer a justiça. Você não sabe o que é fazer Kabbalat Shabbat. É libertação para as vidas. É receber o Shabbat. Nós precisamos adentrar nestas coisas totalmente. Abraçá-las. Quem tem que fazer o serviço são os homens. Quem tem que fazer o serviço são os homens. A escala já vai ser feita para o final de semana. Provavelmente, porque vai ter Kabbalat Shabbat lá em cima. Lá em cima. Confere comigo, que não tem Adonai, a finalidade de destruir aqueles que ele atinge com a Saraiva. mas fazê-los retornar a ele. Vai lá. Exo capítulo 9, versículo 19. Ele quer fazê-los retornar a ele. Ele não quer destruir ninguém. A dona é vida. Ele não é morte. Ele é vida. Olha aqui. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem e animal que forem achados no campo e não forem recolhidos à casa, a Saraiva cairá e eles morrerão. Aí, ó. A finalidade não é destruir, é fazer retornar. Retornar para ele. Olha o versículo 20. Olha aqui. Alguns dos oficiais de Faraó que temiam a palavra do Eterno. Não falei que ele tem no Egito aqueles que temem o seu nome? Eu não disse? Aqui, ó. Temem Adonai. A palavra... Fizeram fugir os seus servos e os seus gados para a casa. Obedeceram. Retornaram para dentro das suas casas para que a Saraiva não viesse atingi-los. Fala, pastor. Nessa parte onde o Eterno diz que não tem prazer, dá tempo ao homem que se arrependa. Isso. E essa noite a gente teve também uma palavra onde o Eterno que nos exorta a não andar nos caminhos dos gentios, dos goens. Lá no livro de Ezequiel 18... Vai com eles lá e lê, pastor. É muito interessante que é... a intenção do Eterno é não matar ninguém. Não é matar ninguém. Que todos sejam salvos, todos venham a ser alcançados pela sua bondade e pela sua misericórdia. Aqui em Ezequiel 18, 32, diz assim, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz Adonai, Elohim. Portanto, arrependo-se e vivo. Amém. Amém, pastor. Amém. Ezequiel 18, versículo 32. Ezequiel 18, versículo 32. Adonai não quer que ninguém... Vamos lembrar também, pastor, aqui um tempo atrás, quando a senhora diz que o Eterno não faz nada sem avisar, Nova Friburgo, ele avisou 30 dias antes, não deram ouvido e 8 mil pessoas desceram a sepultura. Ouviram o que o pastor falou em Nova Friburgo? Ele avisou 30 dias antes para que o povo tomasse tendência na vida, pelo menos aqueles que invocam o nome de Adonai e ninguém se levantou. Ele veio e destruiu. Oito mil... Porque a mídia não falou o número de pessoas que morreram ali. Foram muita gente. Vilas inteiras só terradas enquanto o povo dormia. Mas ele disse que se aquele povo ali clamasse, teria um povo ali que poderia clamar para mudar um pouquinho, né? Pelo menos as consequências. Mas não clamaram. Ninguém clamou. Ali estava unido o santo com o profano para fazer a algazarra e a anarquia e ser instrumento para Satanás, né? É o que estava ali. Mas, irmãos, eu quero que vocês vejam que o eterno Elohim, o eterno juiz, para corrigir, ele não vai ferir o povo em silêncio. Você está completamente enganado. se ele vai lá dentro da sua casa, ele te corrige. Ele te avisa uma, duas, ele te fala em sonhos, ele te fala pela palavra, ele te avisa em visão, ele faz de todas as formas. Mas, quando você não se arrepende, ele vai fazer, dar um grito com uma voz de trovão. É o que acontece aqui. Ele não faz em silêncio. Ele não vai ferir em silêncio. Mas, envia do céu vozes e um ensinamento que permite àquele que é punido reconhecer ainda a sua culpa. Olha o versículo 21. Mas, os que tinham aplicado a palavra do eterno ao seu coração, deixaram os seus servos e o seu... Mas, os que não tinham aplicado a palavra do eterno ao seu coração, deixaram os seus servos e o seu gado no campo. Mas, ele ainda vai permitir reconhecer a culpa. Eles deixam o gado no campo. Eles não tinham aplicado a palavra do eterno ao seu coração. Deixaram os seus servos e o seu gado no campo. Eles foram para casa. Eles vão ver os servos morrerem e os animais morrerem. Ainda com a oportunidade de arrependimento de pecados apesar de todo barulho. De todo barulho. Olha como... Faraó e seu povo ficarão nu aqui. Completamente sem roupa. Porque a Saraiva vai destruir todo o linho. Olha aqui no versículo 31 desse capítulo. Olha aqui. O linho e a cevada foram feridos porque a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. A plantação ainda tenra dos vícios é destruída pelo granizo e pelo fogo. Você está pensando que é só granizo e o fogo é fogo Vamos ver isso? Versículo 23 olha aqui. Olha estendeu Moisés a sua vara para o céu e o eterno deu trovões barulho não é em silêncio Saraiva e fogo desceu a terra. Assim fez o eterno chover Saraiva sobre a terra do Egito. Fogo e água juntos. fogo e água juntos. Vai destruir toda a terra plantação que vai fazer a cobertura do corpo. O eterno envia fogo porque ele sabe que existem espinhos e lenha que deverão ser a presa deste fogo. Olha o que eu estou falando. Espinhos são os ensinamentos errados e a lenha é a presa para o fogo. Olha aqui o versículo 24 Havia Saraiva misturada com fogo Saraiva tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser nação. Ele vai queimar também a madeira Ele vai queimar também a madeira Ele vai queimar a madeira Eu quero que você veja Eu quero que você agora vá comigo lá em Lucas eu quero que você vá comigo lá em Lucas no capítulo 12 para você ver Yeshua falando desse fogo e dessa água você vai ver aqui de uma forma esplêndida Lucas capítulo 12 versículo 49 a 53 Lucas 12 do versículo 49 a 53 mas confere comigo primeiro olha aqui o versículo 47 a 48 olha aqui eu vou ler aqui depois eu vou ler em outra tradução vira 47 48 que antecede aqui o servo que soube a vontade do seu adom e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos golpes mas o que não a soube fez coisas dignas de golpes com poucos golpes será castigado a qualquer que muito for dado muito se lhe pedirá é o que muito se lhe confiou muito mais se lhe pedirá esse servo que conhece o querer do seu adom e que nada preparou nem fez o seu querer o querer de adom será abatido com muitos golpes o versículo 48 mas aquele que sem o saber faz o que merecia golpes será pouco batido a quem muito é dado muito é pedido a esta casa muito foi dado muito será cobrado cuidado com os golpes de adonai a quem muito é confiado mais lhe é exigido mais é exigido desta casa do que qualquer um outro aí Yeshua diz o fogo eu vim lançá-lo sobre a terra ele diz assim e como eu gostaria de que ele já estivesse aceso ora Yeshua diz eu vim lançar fogo sobre a terra versículo 49 e eu gostaria que ele já estivesse aceso fogo é o símbolo divino essencial não somente para Israel não somente para Israel porque a guarda do sagrado é ao mesmo tempo regenerador e purificador o fogo purificador da volúpia por isso que ele a guarda do fogo não é sagrada só para Israel não mas para cada um de nós porque Yeshua diz aqui ele vai dizer o fogo eu vim lançá-lo sobre a terra é a palavra dele então contra contra os prazeres deleitosos sensuais e lascivios especialmente os prazeres sexuais só o fogo por isso que nós devemos guardar o fogo sagrado como é que você guarda o fogo sagrado shaharit ervit mirah e ervit shaharit oração da manhã e da manhã não é não mantenha a lenha ligada acesa com fogo é isso que Yeshua está dizendo aqui o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará é o fogo sagrado por isso que ele diz eu vim acender o fogo eu vim acender o fogo então significa quando você acende o fogo você vai se regenerar e se purificar de toda volúpia de todo o excesso de tudo aquilo que nós temos dificuldade de deixar porque somos sensuais somos animais sensual ali no capítulo 15 que Paulo fala é sensual é animal então o fogo que Yeshua pretende lançar sobre a terra é aquele fogo que queimará todas as impurezas e ele iluminará todos que acolherem a sua mensagem os que acolherem a sua mensagem da verdade e da salvação então portanto a ordem para nós é caminhai enquanto tem desluz para que as trevas não vos apanhem no caminho a treva que vai tirar de você e de mim a esperança de continuar caminhando é isso que ele está falando em João no capítulo 12 ele diz caminhar enquanto tem desluz a fim de que as trevas não vos apanhem quem anda nas trevas não sabe para onde vai surgiu a porta se abriu vai ajudar vai ajudar vai orar vai celebrar cabalá de chabá para a libertação das vidas do local e de tudo porque que ele colocou entre ali entre um município e outro não sei pergunta para ele eu não sei te informar eu quero te dizer vamos parar aqui a parábola de Lucas aonde está o Levi aonde está o Levi ah Levi está aqui eu quero te mostrar uma parábola que o Levi montou e eu pedi a ele falei assim Levi você vai a Isabelle o ajudou também fazendo as fotos para ele mas ele montou isso tudo sozinho eu quero que você tenha paciência para ouvir a parábola mostrando a pipoca ele falou com a mãe dele mãe eu não sei explicar de outra forma porque eu gosto muito de pipoca então eu vou mostrar para você a relação entre a associação a alfabeto e a pipoca vai lá vai lá Levi você vai ler devagar Levi olha só vai pode ir não volta lá a relação vai a relação dos projetos com a pipoca vai fogão o fogão é a mesa da glória o projeto do chefe que sem ela a associação alfabeto não é completa fogão fogão é uma coisa que é indispensável para fazer uma pipoca em casa como é o projeto mesa da glória e dispensável para a associação alfabeto porque ele serve comida física e comida espiritual é isso que ele está falando olha lá o fogão está apagado quem acende fogão somos nós oração e palavra mas o fogo está apagado está ouvindo vocês ouviram bem se o eterno está se revelando a uma criança imagina que vergonha para os adultos que vergonha para os adultos pastor Isaac olha lá olha lá como é que está apagado lá ele mostra aqui do lado volta Isabelle para mim aqui ó a torre com as caixas d'águas é aquela que está ali que já foi feito o telhado que está todo recuperado agora olha por dentro ele fez fotos lá olha lá não isso é lá embaixo né lá atrás se você nunca foi lá olha lá para você ver dentro da cozinha você fotografou Levi não ele não fotografou dentro da cozinha ele fotografou a lenha toda que está lá no quintal toda sem queimar tá vocês estão vendo né facinho de aprender não é não muito fácil vai lá Levi mas aquele que tem a minha palavra fale a minha palavra com verdade não é a minha palavra como fogo diz o eterno e como martelo que esmiu sapenha Jeremias 23 28 29 a palavra é fogo que esmiu sapenha tá vendo vai milho cada milho é um projeto e cada pessoa é uma pequena célula de algum milho vai devagar Levi cada milho é um projeto vai e cada pessoa é uma célula de algum milho olha só quero dizer que cada pessoa que se voluntaria ou a fazer parte do projeto de música por exemplo é uma pequena célula de um milho gente o Levi mandou isso sozinho vai como a minha mãe a Larissa a Ruth Janaína Isabelle Emanuele Lorena Roveno Biratã Priscila Dinaí etc olha lá os milhos temos um projeto quase em funcionamento o centro digital legal ele é um milho que só precisa do fogo da mesa da glória os responsáveis por ele Felipe Maia colaboração Renan João e etc tá vendo ele precisa do fogo ele associou o fogão que está apagado tá vendo ele ainda deu o nome no projeto do Felipe como é que é o nome volta lá centro digital legal viu Felipe bem simples porque tem que ir com todo o coração anunciando a palavra e ensinando a parte digital vai ali está o centro que a Isabelle fotografou pra ele ó esse é o centro digital legal que está ali na comunidade da piedade fechado precisando de de trabalho de ensinar aquelas crianças a área digital olha lá como está tá vendo é pra despertar vocês irmãos cada vez mais aula de musicalização infantil na piedade olha lá as crianças ali recebendo a aula com os professores biblioteca e cinema Terezinha Araújo em construção tá vendo olha lá pastor Isaac lá na sala pra poder restaurar a sala vocês estão vendo quanto trabalho que precisa fazer como Levi disse mamãe você é meia pipoca só meio milho né meio milho só de pipoca por quê? porque falta tanta coisa o eterno usou a vida do Levi passou pra levantar essa casa ele passou o dia inteiro montando isso domingo passado domingo inteiro não tem dedo nenhum meu aí irmãos eu tive que contar uma história pro Levi me entregar esse projeto dele Alessia porque ele falou só conta pro meu pai só conta isso pro meu pai era o que ele havia ensinado olha lá o milho de pipoca não é o que deve ser ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro o milho de pipoca somos nós duros quebradentes impropos para comer mas a transformação só acontece pelo poder do fogo milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre ouviram né ouviram né vai vai Levi mas eles e Arão entraram na tenda da congregação quando saíram abençoaram o povo e a glória do Eterno apareceu a todo o povo fogo saiu da presença do Eterno e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar o que vendo todo o povo jubilou e prostrou-se com o rosto em terra Levítico 9 23 24 tem que ter fogo viu vai Levi assim acontece com a gente as grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira são pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosas só elas não percebem foi ele que pesquisou e são palavras de Rubem Alves de um pastor presbiteriano ele fez a pesquisa pela internet e tomou as palavras de Rubem Alves para falar sobre a pipoca com vocês transformação de um milho para a pipoca olha lá as fases da transformação de um milho para a pipoca fácil a lição mas é muito fácil vai Isabel temperos os temperos da pipoca como óleo caldo quinoa manteiga temperos de todos sabe Léo ele desenhou os temperos todos que ele gosta agora quem são os temperos Levi os temperos são as pessoas líderes da associação Alas Peque e da Veite eles são pastor Isaac Leonardo Gama Leomar pastor Sandro e Ulisses e etc porque tem mais gente é viu só os temperos então não adianta ficar parado vai Levi grandes mudanças acontecem de dentro para fora olha que lindeza a pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz aí sem aviso prévio pelo poder do fogo a grande transformação acontece bum obrigada a gente a gente podia dormir sem essa né pastor dormir sem essa o fogo aceso é o fogo interior vamos lá em Lucas 12 no versículo 50 olha para você ver é o fogo interior ele aumentará a energia e fortalecerá a coragem aqui você vai ver se importa porém que eu seja batizado com certo batismo uma imersão em outra tradução diz me lembrei muito pastor Isaac e eu ali na comunidade da piedade diante do seu bento pastor Isaac um senhor idoso de 90 e poucos anos cego pastor Isaac querendo imergir nas águas eu me lembrei essa madrugada quando eu estava com isso aqui pastor Isaac insistindo com ele e vai batizá-lo hein porque vai voltar a conversa quarta-feira outra vez olha aqui Yeshua diz importa porém que eu seja batizado com um certo batismo e como me angustio até que venha cumprir ele vai falar da água fogo e água ele quer atear o fogo e ele quer a imersão eu tenho que ser imerso e como sinto me oprimido até que ela seja cumprida a imersão seja cumprida a água acompanha imediatamente o fogo saraiva e fogo é o que está lá saraiva e fogo dois elementos necessários à purificação não adianta você fugir do fogo e da água você vai ser confrontado com eles dois um dia vai se não agora se você fizer hora se você demorar se você não quer enfrentar não quer avançar mas você vai ser confrontado com eles assim como o fogo a água é na bíblia criadora de vida e destruidora também a água e fogo emanam de Adonai são necessárias à vida assim como a salvação por isso a necessidade de imersão que deve seguir o incêndio que Adonai fez é depois dele incendiar que você tem que mergulhar nas águas mergulhar não ser imergido nas águas e Exu diz imersão é o que eu mais anseio é ser lavado símbolo da lavagem não é e da purificação se ele desejou você está aí dormindo por que que não deseja manda vir fogo eterno manda vir fogo porque eu quero mais ser imergido e Exu aqui se expressa com extrema violência olha agora versículo 51 pensais vós que vim trazer paz à terra não eu vos digo mas antes dissensão daqui em diante estarão cinco divididos numa casa três contra dois e dois contra três o pai estará dividido contra o filho o filho contra o pai a mãe contra a filha a filha contra a mãe a sogra contra a nora e a nora contra a sogra ele se expressa aqui com muita violência sua falha dominada pela iminência do julgamento divino entre aqueles que aderem a Yeshua que tem fé em Yeshua e aquele que não tem e aquele que não quer ter não é que não tem não quer Yeshua então essa recusa situa-se a linha de divisão do mundo aquele que adere a Yeshua e aquele que não adere vai haver uma divisão é natural que aconteça não fala mais a mesma linguagem é natural é quase natural não poupar essa divisão a ninguém a ninguém a ninguém insinuando ele que em todas as casas em todas as famílias haverá divisão em toda quando Lukeferre prega que a família é o máximo e as igrejas e os pastores abraçando a literatura de Lukeferre você abraça a Torá porque a tua casa diz Yeshua não sou eu que estou dizendo diz Yeshua ficará dividido porque aquele que não fizer adesão a ele Mateus diz isso mas eu quero te levar Mateus no capítulo 10 mas eu quero te levar em Miquéia 7 Miquéia capítulo 7 porque nós já estamos encerrando já agora mesmo não eu tenho que entrar na área da comida porque essa paraxá fala de comida todo o tempo eu quero te mostrar que ficará comida para os hebreus faraó ficou sem comida os gafanhotos vêm e vão devastar tudo toda a comida ele agora estará sem alimento não e sem comida ele está mal e assim você também vai ficar se você não não ficar tentando Adonai olha o capítulo 7 de Miquéias versículo 6 pois o filho despreza o pai a filha se levanta contra a sua mãe e nora contra a sua sogra os inimigos do homem são os da sua própria casa e eu quero te mostrar o versículo 15 porque eu não vou ler isso tudo aqui não você vai ler em casa depois olha só eu lhe mostrarei ele manda para sentar o rebanho com a vara é que depois no 15 eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias da saída da terra do Egito ele vai vir com fogo e com a saraiva você acha que não então você fica esperando fica aguardando você vai conferir comigo uma parábola simples foi o que eu recebi de madrugada capítulo 24 de Jeremias do Figo é comida olha aqui ó ó pequenininha parábola de Jeremias de 1 a 10 ó ele vai contar essa parábola falando dessa divisão que não poupará ninguém pastor Isaac é ninguém tá aqui ó escrito aqui ó mostrou no eterno dois cestos de figos postos diante do templo do eterno depois que Nabucodonosor rei de Babilônia levou em exílio para Babilônia Jeconias filho de Joaquim rei de Judá e os príncipes de Judá os carpinteiros os ferreiros de Jerusalém um cesto tinha figos muito bons como os figos temporãos mas o outro figos muito ruins que não se podia comer de ruins que eram há três períodos em Israel para a colheita do figo esses figos tem temporãos temporãos ai temporãos esses figos temporãos eles quase chegam a ser perfeitos eles são colhidos em meados de junho esse temporão olha aqui do 2 ao versículo 3 aqui eles são quase perfeitos mas não são perfeitos eles são colhidos nesse período por isso que ele fala lá em Isaías 28 ele será espírito de justiça para os que se assentam a julgar cumprindo-se Levítico 25 mas ele será espírito contra eles daquele que faz recuar a batalha que não quer entrar na batalha que não quer trabalhar a segunda leva de figos são chamados de verão eles são produzidos no mês de agosto a terceira leva é quando eles são ruins azedos horrorosos eles são colhidos no inverno eles ainda não amadureceram eles estão muito ruins são colhidos no inverno olha quem são eles aqui ó versículo 4 você vai ver então veio a minha palavra do eterno assim diz o eterno Elohim de Israel como a esses figos bons assim olho com favor aos de Judá foram levados em exílio não falei que Adonai é o remidor é aquele que traz Israel do Egito do exílio e que enviei deste lugar para a terra dos caldeus por eles meus olhos sobre eles porque eles obedeceram e foram para o exílio para o seu bem os farei voltar a esta terra edificá-los eis não os destruirei plantá-los eis e não os arrancarei dar-lhes coração para que me conheçam porque eu sou o eterno sermeão por povo eu lhe serei por Elohim pois se retornarão a mim de todo coração agora olha os figos ruins mas como se rejeitam os figos ruins que não se podem comer de ruins que são certamente assim diz o eterno do mesmo modo entregarei Zedequias rei de Judá os seus príncipes e os restos de Jerusalém quer fiquem nesta terra quer habitem na terra do Egito eles vão embora para o Egito e obrigam Jeremise junto não é assim? eles vão para o Egito e obrigam Jeremise junto aqui olha Adonai diz que eles são figos ruins extremamente ruins que não podem ser comidos eles obrigam o profeta voltam ao Egito você não tem ordem para descer ao Egito se Adonai não te der ordem descer com você você não tem ordem você só pode descer ao Egito se Adonai for junto olha aqui farei que seja espetáculo horrendo ofensa para todos os reinos da terra ó pobre provérbios carne e maldição em todos os lugares para onde os lancei enviarei entre eles a espada a fome e a peste até que sejam consumidos de sobre a terra que dei a eles e aos seus pais eles não retornarão não é isso? não retornarão salmo 94 versículo peraí calma deixa nós chegarmos lá salmos 90 versículo 15 e 16 aqui ó o juízo voltará a ser fundado na retidão e vão de segui-lo todos os retos de coração quem será por mim contra os malfeitores quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade tá vendo? quem se porá ao meu lado não pode fazer a batalha e recuar olha só pode acaso associar-se com o antigo o trono de iniquidade olha aí que forja o mal tendo por pretexto uma Torá falam que obedece a Torá e não obedece acorrem com estrépito contra a vida do justo e condenam o sangue inocente mas o eterno é o meu alto retiro o meu Elohim arrocha em quem me refugio ele fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia o eterno nosso Elohim os destruirá voltemos a Torá em Êxodo capítulo 9 Êxodo no capítulo 9 para nós podermos olha o versículo 31 no versículo 9 olha aí por que que ele vai tornar o Levi e vai e vai falar com o Levi sobre a mesa da glória por que? já expliquei pra vocês aquela logomarca por si só ela fala não precisava ninguém ensinar a mesa é lugar de sacrifício já está falando o pão ali é a manducação universal o homem não vive sem comer fisicamente e espiritualmente quem acha que vive é mentiroso não vive espiritualmente e fisicamente ele toma ali a parábola ele toma ali o exemplo para poder nos mostrar que o fogo tem que estar aceso para que você proclame o nome e dê de comer ao faminto dê de comer as duas coisas espiritual e física as duas coisas por isso que eu falei que por si só a logomarca fala por si só a logomarca da associação por isso que ele vem com a comida porque olha o que vai acontecer aqui agora vai ser tudo destruído olha o versículo 32 não 31 32 mas foram danificados o trigo e centeio porque amadurecem mais tarde os comentaristas bíblicos dizem que aqui é uma marcação de tempo o trigo vai ser destruído mais a frente porque ele vai dar fruto mais a frente está pronto para a colheita então é mais a frente é lá para maio que ele maio abriu maio não é isso aí trigo e um centeio aqui ó então você vê no capítulo 10 olha o versículo aqui ó o que que vai acontecer versículo 13 estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito e o eterno trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite quando amanheceu o vento oriental trouxe os gafanhotos vieram os gafanhotos sobre a terra do Egito versículo 14 do capítulo 10 e pousaram sobre todo o seu território tão numerosos foram que antes deste nunca houve tantos nem depois deles virão outros assim cobriram a face de toda a terra de modo que a terra se escureceu comeram toda a erva da terra todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva não ficou verdura alguma nas árvores nem na erva do campo em toda a terra do Egito então faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse pequei contra o eterno vosso Elohim e contra vós agora eu peço que esta vez ainda perdoeis o meu pecado e que oreis ao eterno vosso Elohim que tire de sobre mim esta morte não tendo comida não tem vida não tendo comida não tem vida tanto comida física porque a física vai ser retirada Apocalipse diz que uma medida de trigo custará um dia de trabalho do trabalhador um denário um dia de Apocalipse capítulo 6 vai varrer a face você está achando que tem fome vai ficar pior vai ficar muito pior então ele diz olha o eterno então fala aqui no microfone Léo para as pessoas em casa ouvirem é que a gente conversou sobre isso nas semanas a marcação de tempo que a senhora fala para deixar bem claro é a marcação de tempo agrícola por quê? agrícola é o ciclo bíblico perfeito quando diz ali na Torá será para vós o primeiro mês ao décimo quarto do mês ao pôr do sol será pesa então o eterno ele faz uma marcação dentro do ciclo bíblico através do ciclo agrícola quando ele fala desde o início deixa o meu povo ir ao deserto e celebrar uma festa para mim ele estava dando oportunidade de que o povo de Israel fosse e todo aquele que aderisse fosse junto ele não impediu isso só que como a faraó deu negativas a praga da Saraiva e a praga do Gafanhoto ele tira a capacidade de marcação de tempo agrícola dentro do Egito dizendo o Egito não celebrará nem peça nem chavoto porque a destruição da cevada é a marcação do início de peça que é quando ela fica madura aí 49 dias depois contendo o omer a gente com centeio e o trigo oferece já um pão formado 50 dias depois em peça então ali ele já estava anunciando que o Egito não agitaria os ciclos agrícolas na vida dele é por isso que o Egito até hoje não se reergueu até hoje não se reergueu por causa do ciclo bíblico até hoje vocês estão achando que isso é brincadeira esse negócio olha 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 você veja que agora é que Israel tem o que comer porque Israel vai celebrar a Páscoa vai lá pega o carneiro e vai matar e coma rapidamente Israel tinha o que comer e vai deixar o Egito vai deixar o Egito o Egito o Egito não tem o Egito não tem isso não é de pouca monta vamos em 1 Coríntios 11 para nós encerrarmos o Egito não tem não tem mais nada o Léomar está dizendo que o Egito não tem nada para nos oferecer deixa eu repetir o Egito não tem nada para nos oferecer o Egito não tem nada o mundo não tem nada para te oferecer é isso que nós estamos falando é isso olha 1 Coríntios 11 a partir do versículo 17 nós estamos falando da comida você preste atenção preste atenção a lição hoje foi facinha Alessia beabá não é Alessia? facinha facinha o povo da serra os homens da serra que estão se reunindo com o pastor Isaac para ouvir a palavra juntamente com o pastor a Sandra toda terça-feira à noite vão ser os celebradores do Shabat junto às vezes que o pastor Isaac puder ir ele vai mas eles assumirão ali junto com Alessia nós estaremos lá também mas deem os seus nomes ao Léomar que faz a escala Nelma Danilo e todos eles não é? capítulo 11 nisso que vou dizer 11 versículo 17 nisso que vou dizer não vos louvo pois vos reunis não para melhor senão para pior antes de tudo ouço que quando vos reunis na comunidade há entre vós divisões e em parte o creio e até importa que haja entre vós diferenças para os que tem a aprovação de Elohim se manifestem no vosso meio Paulo é duro quando vos reunis no mesmo lugar não é para comer a ceia do eterno não é para comer a Páscoa que nós vamos nos reunir estamos nos preparando pois quando comeis cada um se apressa a tomar a sua própria ceia assim um tem fome e outro se embriaga não tem descasas onde comer e beber ou menosprezais a comunidade de Elohim de Adonai e envergonhais os que nada tem que vos direi louvar-vos-ei nisso não vos louvo todos tem que comer da mesma comida todos tem que comer da mesma comida não é isso pastor? não é isso? se eu tiver errado vocês podem consertar da mesma porção da mesma visão que é o retorno todos 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 se você deixar de dar você está em falta ai 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 pois eu recebi do eterno que também vos ensinei que o Adon e Yeshua na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é entregue por vós fazer isto em memória de mim semelhantemente depois de sear tomou o cálice dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber diz em memória de mim pois todas as vezes que comer diz este pão e beber diz este cálice anunciais a morte do Adon até que ele venha portanto qualquer que comer o pão ou beber o cálice do eterno indignamente será culpado do corpo e do sangue do Adon não é do Adon aqui acho que é é examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice pois o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes muitos que dormem mas se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados nós somos disciplinados pelo eterno para não sermos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vos reunis para comer esperai uns aos outros mas se alguém tiver fome come em casa para que não vos ajunteis para a condenação quantas demais coisas ordená-la-eis quando for ter convosco pai nós queremos te agradecer portanto que o eterno está falando conosco de comida e que todos tem o direito de comer da mesma comida é a comida espiritual pai nós te pedimos em nome de Exu a uma xia que tu venhas nos ajudar e despertar esta casa muito mais muito mais ó pai para que ela corra para fazer a tua vontade cada um dos corações cada um de nós que aqui estamos que não precise levantar as crianças para nos ensinar os rudimentos da palavra pai mas o eterno levante homens e mulheres entregues a ti numa verdadeira adesão a Yeshua para que se cumpra a palavra dele para que o nome dele seja exaltado e seja glorificado dá-nos a tua bênção neste dia pai neste restante de Shabat acompanhe-nos dos nossos afazeres ainda a descida até a comunidade da piedade dá-nos saúde e força para cumprirmos a tua palavra é o que nós te pedimos em nome de Yeshua o nosso na xia amém amém